e agora direto aqui da rainha das noivas e eu acho assim ó que eu vou estacionar um caminhão aqui na frente e vou fazer um assalto porque eu tô apaixonada por esses cestos queria um de cada porque hoje é isso que a gente vai mostrar não é cani? estão muito lindos né? aí olha o que é isso aqui gente eu amo um cesto porque o cesto a gente organiza as coisas a gente deixa tudo lindo no banheiro tu coloca com os toalhos como tu colocasse aqui na sala de tv tu coloca com mantinhas enroladas ele tem mil e uma utilidades não é cani? isso mesmo sabe o que eu acho muito bacana também esses quadradinhos pra botar papel higiênico no banheiro aquela reserva de papel higiênico que eu acho que faz falta e a gente tem modelinhos menores pra botar as toalhinhas descartáveis também né? agora o pessoal tá usando várias toalhinhas diferentes vão lavar claro é a rainha das noivas pensa em tudo gente porque aqui quando a gente chega a gente encontra tudo mas tudo pra casa desde aquele tapetinho da cozinha até a cortina não é cani? e claro que a rainha das noivas é muito conhecida também pela cama mesa e banho e a gente vai falar um pouquinho do produto que tá na vitrine que é que está vestindo a cama maravilhosa da semana da rainha das noivas o que é aquele dedron tá muito lindo né? pois é mas a gente que olha a gente não sempre tem que tocar pra ver que ele é todo peludinho isso mesmo pessoal tem que vir aqui pra conferir esse produto tá maravilhoso e vocês tem também muitas peseiras não é? pra deixar a cama acolhedora não é? e aquele eu adorei também aquele cobertor com mangas maravilhoso né? não o que é aquilo? a gente tem vontade de sair com a cor hoje né? mas com certeza a rainha das noivas gente é uma perdição mas é uma perdição boa porque aqui a gente encontra produtos de todas as faixas de preço isso mesmo não é? e todos eles assim com uma qualidade incrível como só a rainha tem porque não é a toa que a rainha já está há mais de 70 anos no mercado e agora com essa loja conceito não é Cami? isso mesmo é isso aí semana que vem a gente volta com mais rainha das noivas mas assim ó fica aqui uma intimação pra vocês tem que vir aqui tocar no produto experimentar porque não tem como a gente sentir o produto não é? caso a pessoa não possa vir até aqui Cami ela pode pedir não é? eu sei que a minha irmã ontem pediu um jogo de lençol aqui vocês entregaram no mesmo dia foram super atenciosos vocês também entregam é só a pessoa escolher que você quer também pode chamar a gente no instagram ou no whatsapp que nós entregamos no mesmo dia é isso aí nós estamos na rainha das noivas da 24 de outubro esquina com a Quintino Bocaiuva que é a loja conceito e queremos você aqui é isso aí